Oi pessoal, eu vou mostrar pra vocês como é que faz essa cabaninha aqui, ó, que é a cabana turca. Ah, então eu já vou copiar aqui o link. A minha fazenda já tá aberta. Vamos abrir o chat. Abrimos o chat. Procuramos o Flash Player. Eu estou no Mozilla, que é o melhor. Esses outros aí não funcionam direito. Tá, e vamos agradecer o nosso amigo Júlio, né, Júlio César, que é um fofo, que ele sempre tá nos ajudando lá no clubinho e a gente espera vocês lá. Tá, então colocamos, escolheu, põe aqui, já vamos tocar pra string, vamos colar o código e vamos fazer uma busca. Apareceu, vamos selecionar tudo que tá em cima, vamos mandar para baixo. Selecionamos, eu estou selecionando assim porque muita gente pergunta, ah, mas esse Ctrl A não funciona. Então eu tô usando a coisa normal, tá, é selecionar normal. Dá um Enter, vai abrir essa janelinha. A gente coloca o segundo código aqui. Vamos copiar. Vamos dar um Enter aqui. Não esquecendo que a gente não pode deixar espaço aqui, nem no final, nem no começo, tanto aqui como ali, tá? Se não, não dá aí, ó. Deu ok. Vamos à fazenda. E vamos fazer essa sobremesa aqui de amora, tá? Ela já tá aqui, que eu já deixei ela na porta. Não tá, não tá mais. Então vamos procurar, né, vamos procurar, 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 procurar. Ó, estamos chegando. Daqui a pouco ela aparece. Aí, ó. Já tá o nome cabana turca, tá vendo? Vem aqui, vocês fazem a receita, tá? Uma. Daí, vamos procurar. Ó, viu como entra como cabana? Daí, a gente procura aqui cabana. Cabana. Porco. Ver que ela tá. Ela tem que estar aqui. Tá? Se ela não aparecer agora, a gente dá um atualizar aqui na fazenda. Um F5. Fecha aqui. Ela vai aparecer. Vamos ver. Tá rilando. E tem uma outra dica também, pessoal. Quando vocês fazem, usam o chat, esse chatting e vocês olham pro navegador e ele tá rodando aqui, ó. Tá? Então vocês param tudo e começam de novo, porque daí ele vai dar problema, tá? Se ele tiver girando aqui, ele não vai funcionar. Vamos ver se tá aqui. Ó, cabana turca. Tá? Pronto. Bonitinha. Ó. Tá? Então, aqui ela tem duas dicas fundamentais. Aquela do espaço, tá? E quando vocês vão colar o código. E quando vocês olharem aqui que tá girando aqui, vocês dão, dão, fecham o chat, atualizam a fazenda, tá? Porque daí não vai sair alguma coisa errada. Pode ser que não, pode ser que sim. Mas é uma dica. Aguardo vocês no curtir, tá? E se quiser dar uma passadinha lá no cubinho, vou deixar tudo certinho na descrição do vídeo. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau. Tchau.